Olá, bem-vindo a este canal. Eu sou o Eli Fungo, praticante de treino e de vez em quando faço algumas corridas de estrada. Portanto, bem-vindo ao meu canal. Se não o conheces, já sabes, carreguem no botão que isso ajuda muito. Para quem já anda no meu canal há muito tempo, obrigado. Esta semana decidi partilhar contigo uma semana inteira do meu treino. Basicamente um plano de treino. Vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Esta semana, hoje, já fiz 60 minutos de corrida e depois vou fazer ainda um trabalho de reforço. No resto da semana vou ter um trabalho de séries, vou ter um trabalho de rampas, vou ter um treino longo. Por norma, a sexta-feira faço apenas um trabalho de core. Eu, domingo, tento fazer um descanso completamente off, num treino nesse dia. Sem mais delengas, bora lá então ao plano de treino desta semana, enquanto preparo aqui uma corrida de 40 km. 40 km de montanha. Bem, hoje é um dia mais de cardio, portanto vi até aqui a pista da cidade universitária. Já fiz um pequeno aquecimento, uma corrida e agora vou fazer umas séries. Ritmo moderado, constante e um pouco de volume. São os shots e destes da pista, do monte. E vamos lá pôr a máquina a funcionar. Pai, treino feito. A pista hoje está um bocadinho ventosa, mas não faz mal. Veremos de apanhar também condições destas em dias de prova. Foi uma hora de treino de pista, quer dizer, na verdade uma hora e meia. Agora, descansar, trabalhar um bocadinho. Esta é uma semana mais de descanso, com menos volume e um bocadinho mais de intensidade. Bem, o segundo treino da tarde, por norma, faço um bocadinho de passadeira. Ritmo assim mais ou menos constante, para manter o pace. De manhã faço sempre um volume maior. Nem sempre treino à tarde, mas esta semana, depois da recuperação pós-prova. E agora é iniciar este bloco que eu estou aqui agora a partilhar contigo. Hoje é quarta-feira. Fiz um treino de corrida de manhã. Aí cerca de uma hora e um quarto. E agora de tarde faço mais uma corrida ligeira. Quarenta minutos, nunca faço muito mais do que isso. Ou quarenta minutos ou dez quilómetros. Continuando a semana. Vamos continuar? Bem, hoje é dia de rampas. Gosto sempre de integrar no planeamento semanal um dia de rampas. Na verdade, vou fazer esta semana. Como é a primeira semana do longo bloco que eu tenho a fazer de treinos, vou fazer rampas mais curtas. Vai ter também uma durabilidade de meia hora. O objetivo é alargar muito bem a passada, correr o mais solto possível e com uma boa amplitude. Vamos a isso? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Próxima semana está quase a terminar com um treino longo, uma coisa ligeira, acima de tudo, por um bocadinho de horas, adicionar aqui alguns níveis por Monsanto. E depois, a próxima semana, se calhar mudo de sítio para haver-se apanho no cais um bocadinho com mais genial. Mas pronto, esta semana tem sido isto, a recuperar, da semana dura passada.